Bom, gente, afinal, o que é politicagem? Muita gente fala sobre isso, principalmente para criticar os opositores ao atual prefeito ou então qualquer pessoa que critica a gestão da saúde, mas afinal, o que eles querem dizer com isso? Será que cobrar do atual prefeito essa tal politicagem? Bom, se for, eu não concordo. Até porque a gente não está cobrando do Fábio, que é pré-candidato às eleições de 2020. A gente está cobrando do atual prefeito que foi eleito em 2016. A gente simplesmente está cobrando do prefeito as responsabilidades dele. Não é algo fora do comum. Muito menos politicagem. Na verdade, se a gente não puder cobrar do prefeito agora, vamos poder cobrar de quem? A gente não pode esperar as eleições passarem para cobrar do prefeito algo que tem que ser resolvido agora. Ao meu ver, inclusive, existe muito mais politicagem em não cobrar o prefeito agora só porque é ano de eleição do que em cobrar ele. Mas há quem diga também que a oposição está se aproveitando do coronavírus para fazer politicagem. Agora, para mim, o que soa muito estranho são essas pessoas que apoiam o atual prefeito dizerem que falar sobre saúde é politicagem, sendo que o atual prefeito se elegeu em 2016 criticando todo dia a gestão da saúde em Caxias e fazendo essa mesma tal politicagem com as mortes na Carmosina Coutinho. A saúde está doente. Na administração do prefeito atual foram centenas de crianças mortas no Carmosina Coutinho. Eu não posso acreditar, Davi, que alguém que tenha coração não sentiu a dor que uma mãe, quando passou nove meses esperando pelo seu filho, E aí, pela incompetência da administração pública, pela incompetência de como foi conduzido esse processo, foram centenas de crianças mortas. Então quer dizer que quando as pessoas cobram do atual prefeito para que ele tome atitudes contra o coronavírus é politicagem. Mas quando o prefeito fazia um discurso comovente sobre as mortes na Carmosina Coutinho no meio de um debate político para tentar se eleger, aí não era politicagem. O que eu estou percebendo com isso é que quando a opinião política é a favor do prefeito, ela é natural, ela é autêntica, ela é necessária. Agora, quando você tem uma opinião que discorda ou então critica a atual gestão, você está fazendo politicagem.